Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa e tenho um convite pra te fazer. Vem participar da semana simples e descomplicada. Eu vou ensinar pra você várias técnicas pulo do gato e peças maravilhosas, gratuito. Se inscreve aqui e vem participar.